O que é o segundo participante do campeonato? O que é o segundo participante do campeonato? O camarada ali já disse pra mim que ele furou, foi um... Mas explica qual campeonato que é. Campeonato de punheta. Campeonato de punheta. Vem quem bate mais? Não bate mais não, é o tempo da gozada e a pressão que dá em cima da caixa. É alto, tem que botar daqui, papar em cima e escorrer pra gente saber a viagem de samba. É rede média. Agora? Não, eu não sei. Não, o segundo participante. Vai participar? Terceiro participante? Desafio da pessoa fumando de punheta. Olha lá, Pacheco ali, ó. Esse é o quarto participante. É o quê? Aí é bloca mesmo. Eita! Por favor! É verdade! É das costas! Ei, tu parece nordestina arretada também, hein? Hã? Tu parece nordestina arretada também. Maragona, né? É sério mesmo? É sério mesmo. É sério mesmo. Ei, pai, chega aí. Antes? Mas fica com dor doida. Quem que doida? Da... Da... Da rádio. Porra nenhuma não. Chega nada francês solteira se não for dar um ceninho. Vamos ver. É aí, ó. Ai, queridinho. Tudo bom? Tu é solteiro ou namora? Eu? Hum. Enrolado, ó. Eita, pai, toma um fora rápido. Eita, porra! Tu deu um fora rápido assim no menino. Mas também ele não sabe o que quer, né? Eita, porra. Não! Eu só perguntei... Ele pega uma brecha, aí ele vai nas minas tudinhas. Tá ficando ouvindo, não é? Eu não disse nada de mais... Eu só disse assim. Só perguntei se você namorou o casado e namorou. Já te deu um fora já. Enrolado, eu falei o quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, mas deixa ele passar. Não, deixa eu só explicar o negocinho. É porque ela quer. Mais enrolada pra mais ou pra menos? Tá bom. Calma aí. Mas você é enrolada pra mais ou pra menos? Qual o sentido? Tipo, você tá enrolada? É, tá muito, muito enrolada. Tá mais enrolada ou... Ou tá se conhecendo ainda? Quase. Pra quase o quê? Amor? É pior que eu nem sei. Quem tem que saber é ele, né? Vai que eu falo uma coisa e ele fala outra. Não, mas tem que saber seu coração. Ah, tá pra quase. Quase o quê? Namoro. Que porra é essa, velho? Eu tenho a solução, vai passando ali. Vem cá, minha chefe. Senhorita. Eu preciso da senhora... Eu preciso da senhora agora. Chega aí, pai. Como que é seu nome? Pode terminar, é novinha. Novinha? É novinho. Eu novinha. Meu nome é novinho. Não, tudo certo. Pronto, a gente vai resolver seu problema, pai. Ela quer a cara dela. Quer o quê? A cara não. Faz o primeiro teste que eu falei pra tu. Ai! Passou o ovo. Meu ovo. Ó, tô curto de... Ela tá sentindo... Tá doendo, porra. Ela tá sentindo... Tá doendo de verdade o ovo, tô curto. Tá doendo... Tá curto, olha. Ela tá sentindo... Ela tá sentindo... Mas tá doendo de verdade, meu senhor. Médio e venda. Termina, escova, gente. Lá relaxando. Ó, tão normal isso. Não, tá doendo... Tá doendo de ovo. Jura? Juro. Não me quer resolver. Primeiro teste, tá aprovado? Tá. Da onde que tu vem? Da Paraíba. Não pessoa. Paraíba não tem pegada? Tem. Paraíba não tem pegada. É mulher macho, sim senhor. Com a gente tem frescura, não. O que tu faz da vida? Bom... Eu faço... Stories. Histórias? É. Eita pai, não faz histórias. Que história? Stories. Sou do estalinho também. Eu pensei que era história. Não. Fora isso que eu não tô fazendo. Primeiro eu começo... Aí tu só faz histórias? Não, primeiro eu sou dona de casa. Depois eu fizer tudo. Aí eu vou fazer minhas presentadas. Tudo que der, pai? É. Qualquer coisa? É. Qualquer coisa? É, depende da forma da coisa. Tem coragem? Tipo, se for essas coisas assim... Não faz de novo. Tá desgraça. Mas também, tamo. Ainda tem a rodada assim, ó. Entendeu? Também não... Se arrepiou. Não tem trouxa que vir. Se arrepiou. Se arrepiou. Não tem trouxa que vir. O que que você faria com um novinho desse aí? Não aconteceu nada. Faz que ensinar, né? Não aconteceu nada. Fez isso tudo com eu, tamo. Aconteceu nada. Agora o medo que faz é se apaixonar. Não. O medo que faz é se os olhos. Vamos ali. Eu vou contar no relógio. Dez minutos. Você e ela no meu quarto, macho. Boa show, simplesmente. Quando eu putei a camisinha aqui, estourou, ele não deixou mais. Entra lá de novo, pai. Vire. Entra lá de novo, pai. Vire. Entra lá de novo. Entra lá com ela, pai. Não. Tão tudo que eu achei que foi. Tá furando. Espera que eu vou resolver o que eu tá sendo ali. Hein, pai? Vou falar pro Cremozinho, tá? Eu não estou fazendo nada. A gente tá fazendo nada. Tá furando o zóio do parceiro. Tô furando nada de aceitar essa. Tá furando o zóio dos parceiros, parceiro. Tô fazendo que eu sou esses caras aí que... Ixi, tá doido, né? Tá furando, tá? Não, a gente tá conversando. Vem cá, vamos conversar também. Você acha que eu sou esses caras aí? Na verdade, você acha que eu sou esses caras que pegam mulher de amigo? Ai, amor, pera, deixa eu ver. Vixe, aqui é Juntex. Maia, mostra aí. O que tem no bolso? Aqui tem Juntex. Vou falar pro Cremozinho. Não! Não, tô com a hora, mano. Mostra. Meu Deus, vamos estar perdido. Você viu o que que tá acontecendo ali? O desmantelo ali? Não vim ainda não. Tá acontecendo alguma coisa boa, cara? Não, tem que falar aí. Os dois ali. Olha aí o quê? Já chegou a subir nas caras, cara. Olha lá. Você viu isso? Olha lá. Olha o que eu vim porra. Olha o que eu vim porra. Olha o que eu vim porra. Aí eu vim porra o que eu vim porra, não me preocupa. Epa, tu tá acumulando o velho na casa? O que que é? É porque o velho vim aqui, eu fui derrubando a casa, a onda da casa lá. Se tu gostou. Fazer um teste, né? Aí eu quero saber. Você parece um pirata, hein, pai? Já é marinheiro, pai? Qual foi o último aí que você fez? Qual foi? Hã? Não, o meu mesmo. O meu eu já aguantei. Hein, pai? Mais um personagem desbloqueado. Tu parece um pirata, pai. Aqueles piratas, aqueles marinheiros que... Aqueles pescadores que... É, pai. Tu parece pirata mesmo, pai. Porra. E aí, Bruno? Esse cara não parece pirata, não? Parece pirata, né? Aqueles marinheiros que já viveu. E aí, olha como ele já está no jeito de pirata aqui, ó. Uma maçã. Vai machar? Solteiro, pai? Já vai. Aí. Aí é traquino, é traquino. É o quê? É traquino. O quê que é isso? Ex, né? Já fodeu muito. Ex, tudo ex. Fagou tudo aí. Já, já, já... Tudo. Ex. Traquino. Não, a palavra que o senhor falou antes. Era ex, é. Ex, traquino. Não, não é o que ele fez de já, já o quê? Já brincou muito, brincou muito. O que é brincou muito? É ACB mesmo, entendeu? O que é isso? Eu não sei. Não, não sei. Eu, 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 como eu não sou criança, eu não sei o que é isso. Parada, rapaz. Pegar as pulseiras, pai. Pegar as pulseiras pra tu. Pegar as pulseiras pra tu.